Participante ao colombiano, Josimar Orlando Calvo Moreno. É minha aposta nessa final, pode surpreender, pode fazer uma boa apresentação e tirar a primeira posição dos Estados Unidos até o momento. Calvo Moreno é especialista nas paralelas, ele é muito habilitoso nessa prova. Estou terminando aí também a preparação das barras. Colombiano experiente, né? Um dos grandes nomes da ginástica da Colômbia é o Calvo Moreno. Exatamente, apesar de jovem, o atleta já tem muita bagagem em competições, conquistou diversas medalhas em etapas de Copa do Mundo, campeão pan-americano, finalista mundial. A chance da Colômbia é de ganhar uma medalha agora nesse aparelho. São dois同ねぇ, por aí que eu durvi memos e worme nós temos um. Obrigado. Aplaudido no meio da prova. Dois passos para trás na chegada, a torcida ali suou frio nesse momento, a gente se assustou, achou que ele ia cair no final, a disputa vai ficar apertada porque a prova foi espetacular, Calvo Moreno, o controle que ele apresenta nesse aparelho, é impressionante a preparação das barras, sai cheio de magnésio, você viu, ele vai a uma das barras, todo exercício que vai a uma das barras aumenta o grau de dificuldade, conecta já mais um exercício, repara como ele tem uma facilidade para se movimentar no aparelho, ele realmente voa nas paralelas, faz o giro com 360 graus em um dos braços, já vai diretamente para outro exercício de suspensão, parece que está na barra fixa o colombiano, porque realmente sobra do aparelho, se aproxima aí do momento final da prova, onde ele ganha impulso, vai à frente, um, dois mortais, assustou a gente, deu dois passos para trás, mas ficou de pé, conseguiu se segurar, agora é com a banca de arbitragem, vamos ver a nota que vai sair para a Colômbia. Aí o Calvo Moreno, expectativa, maior nota até aqui, é do Tonel Aitemburg, 14,750, seria nota a ser batida, vamos ver se o Calvo Moreno consegue superar essa marca do Aitemburg. A empresa deve estar ali discutindo ainda, sempre, olha só, o sono profundo, aí ó, que inveja nessa altura. Ali curtindo legal, aquela soneca, e aí o Calvo Moreno está, expectativa aí, ansioso, como é que é, sai ou não sai a nota, 14,100 e ele fica com o segundo lugar, não ficou muito feliz não, dá um aplauso ali meio, meio seco ali, né, por enquanto.